Oi gente, nosso segundo dia do Cipat Talks e é um prazer enorme começar a nossa roda de conversa de hoje trazendo um tema que foi assim extremamente discutido nos últimos dias, foi o tema da redação do Enem um convite para uma reflexão importante nos dias de hoje, no momento em que a gente fala sobre os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho e de cuidado das mulheres no Brasil, ou seja, a nossa invisibilidade no trabalho e aí eu convidei mulheres da São Romão para estarem aqui conosco, batendo esse papo, trazendo aqui visões, reflexões orientações, compartilhamentos, anseios e também sugestões de como que a gente deve nos tornar então visíveis nesse mercado de trabalho e a gente tem assim uma convidada especial no dia de hoje, é a Ivna Cota, ela é psicanalista, psicóloga ela é pós-graduanda em gestão de saúde pública pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e é um prazer para a gente grande trazer você para esse bate-papo que com certeza no final ela vai conseguir trazer para todas nós orientações, reflexões que toquem nos nossos corações e principalmente a nossa mente nos mova a ação de mudança dos nossos tratos esse é o ponto fundamental, então fica conosco até o final, veja como foi importante e como será esse bate-papo no dia de hoje e a gente vai iniciar claro com a Imaculada, Imaculada hoje ela é parte da CIPA, lembrando gente que a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Assédio Outro tema que vai fazer parte aqui das ações da São Romão, inclusive no mês de janeiro de 2024, já dando aí um spoiler para vocês e ela foi a candidata mais votada para essa nova gestão, traz um desafio inclusive a mais para ela e é essa pergunta que a gente gostaria de fazer, o tema do Enem, Imaculada, ele nos trouxe este reverberar de muitas ações que temos no nosso cotidiano como mulheres que além de tudo aquilo que a gente tem para fazer, escolhem fazer parte de uma comissão de tamanha responsabilidade como é o caso da CIPA e você feliz, trazendo para você um desafio com certeza muito maior para o ano de 2024 e aí a gente queria te perguntar isso, como que você planeja atuar de forma efetiva como CIPIsta neste novo mandato que iniciará agora, dia 28 de novembro e aí continuará em 2024? Conta pra gente Bom, realmente, como você falou, é um desafio muito grande pelo fato de a gente ser a minoria na empresa mas, o que eu pretendo fazer? Primeira coisa, eu quero que todo mundo, assim, dê oportunidade de mostrar o que eu tenho para fazer sem ter que haja esse respeito, né? Por quê? A gente vê muita coisa errada, muita coisa queimação não a gente vê e como a gente tem uma certa preocupação, a gente vai chegar ao ponto de falar em questão de ETI é segurança da gente, entendeu? Então, não adianta eu ver e não fazer nada Então, eu sinto a necessidade de fazer alguma coisa, entendeu? Então, por isso a minha decisão de ter tomado a iniciativa de me candidatar Então, né? Porque eu sinto essa necessidade, eu sempre falo com as meninas A gente fica ali a maior parte do tempo, são nove horas Então, a gente fica mais ali com os nossos colegas do que com a nossa própria família A gente chega em casa, a gente já visita na casa da gente Então, a maioria da parte do nosso tempo é ali Então, a gente tem essa obrigação de preocupar um com o outro E tendo essa preocupação, eu acho que a coisa vai fluir mais Vai fluir mais Então, é isso, eu pretendo sim Eu já tenho um nome de chata, você entendeu? Porque eu me preocupo nessa questão Quando as meninas chegaram, as mamatas Elas viram que eu, se eu cheguei no banheiro Então, gente, se precisar de alguma coisa A gente tá aqui Não façam nada, assim, sem saber Na dúvida, elas meiascam e é uma delas Né? Novato Não façam nada, assim, sem saber Se tá na certeza Porque aqui é perigoso Tudo aqui é perigoso Vocês irão mexer com máquinas Não que eu saiba tudo Você entendeu? Mas, procure a gente Ficando nas cadeiras Ficar sempre preocupada, assim O jeito de eu aceitar A postura Você entenderam? Então, é isso Eu achei que eu poderia fazer um pouquinho mais Entendeu? E o jeito que eu achei que foi Me candidatando Na cifra Então, é isso Eu vou continuar Preocupando com o bem-estar de cada uma Que bacana, gente Que legal E olha bem A Inoculada trouxe palavras pra mim Que são essenciais Primeiro, o respeito O respeito O respeito à mulher No momento dela se colocar No momento dela trazer as suas ideias De ela trazer as suas contribuições E da gente falar Ai, realmente ouvi Porque a grande maioria das vezes No momento em que isso vai acontecer Eu nem espero Eu nem aguardo Que a minha ideia seja colocada Que a minha contribuição Realmente seja concretizada E que, efetivamente, às vezes Aquilo que eu estou propondo É até melhor do que a forma Que está sendo realizada hoje Né? Você vai ter uma melhor Otimização de processos Você vai ter uma melhor Gestão do tempo Você vai ter um melhor Desenvolvimento daquela atividade Mas nem me escuta Né? Então, a palavra respeito Ela vem muito forte E você realmente trouxe ela muito bem Outra É uma visão muito da mulher Que você trouxe Que é o quê? A acolhida Nossa, que legal isso Gente, sabe? É aquela questão O abraçar que a gente tem, né? Que aí a gente vai acolher aquele novato Perceber realmente ali os riscos Aonde que ele está O que pode acontecer Fazer as orientações Inclusive, que é o tema principal Da nossa espátia Cuidar É nossa ferramenta de trabalho Cuidar é exatamente isso que você diz É cuidar de mim Mas é cuidar do outro Entender que ele precisa ser cuidado Para que o nosso ambiente de trabalho Realmente seja um ambiente seguro E saudável Tá? Sucesso para você no novo mandato Que bom que nós vamos ter uma calculada Nessa nova gestão Que Deus nos abençoe Assim seja E já que nós falamos de acolhida Olha que coisa, gente Agora a gente vai ouvir Dona Maria Eterna Nossa, mais uma Não é? Dona Maria Eterna Assim, ela A gente com certeza Tinha que trazê-la Na hora que nós falamos assim Vamos escolher as mulheres, né? Dona Maria Eterna Então, por que, gente? Exatamente porque ela vai trazer para essa roda A trabalhadora, a mãe, a avó, a amiga Aquela que cuida da gente Como eu disse aqui Eu estava contando antes da gente iniciar Aquela que percebe se a gente tomou água Se tomou um suco Se a gente está com um olhar A gente que está mais triste ou não Se está tudo bem É aquela pessoa Que realmente percebe a gente E isso traz um ambiente, com certeza Muito mais amoroso Muito mais leve Porque, como a Immanuel Lava Muito bem disse Nós passamos mais tempo Em nosso ambiente de trabalho Do que muitas vezes Com a nossa própria família Nossos amores, realmente Aqueles que são a razão De nós saímos todos os dias E virmos trabalhar Do entendimento também De que o trabalho é importante para a gente Ele faz parte da nossa roda da vida Não é isso Mas o que a gente quer dizer É que assim No momento em que a gente tem Esse aconchego Que a Dona Maria Eterna Traz nesse sorriso gostoso Que ela tem Isso faz com que a gente Fique mais forte Pensei Vamos espantar Vamos lá Dona Maria Eterna Diz para a gente Qual que é a fórmula Que a senhora tem Para ter essa energia Toda essa vitalidade Como a senhora tem hoje E estar aqui na São Romão Até os dias de hoje Meu Deus Oi gente A fórmula É primeiro Quando eu já acordo Eu agradeço a Deus Por eu estar aqui Inspirando, né? Agradeço a Deus Agradeço a Deus Que eu tenho meus familiares Meus amigos Pedindo a Deus Saúde O importante é saúde Agradeço a Deus Pelo meu trabalho Por todos meus familiares E também Chego que eu me preso Eu Antes de me der Eu faço o sinal da cruz Peço a Deus A paz Que reino Nesse local de trabalho O mais importante A gente tem que agradecer a Deus E pedir também Eu sou muito idóia Mas eu não esqueço Que eu tenho que agradecer a Deus Toda vez que eu tenho meus Que me escrevi Eu sou Jesus Obrigado Jesus É só isso Não sei falar do medo Nem precisa Não tenho estudo Nove anos Nove anos que eu trabalho aqui Já está vendo o colégio E a gente quando trabalha Assim no lugar onde Tem muitos Muitas pessoas A gente tem que Sabe? Fazia tudo Respeitar o limite De cada um Cada um com o seu serviço Ajudando os colegas Né? Descadar Isso A gente Eu faço, né? Tento fazer Tercer, né? É só isso Mas a senhora Trouxe pra gente Uma fórmula Extremamente importante Olha a perna Primeiro A senhora Trouxe pra gente A importância Da espiritualidade Né? Todos nós Somos seres Que precisamos Disso Até para A questão do equilíbrio Assim O respeitar A diversidade De cada um Né? Mas a certeza Disso E trazer Essa 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 questão Da espiritualidade Nos dá Esse equilíbrio Essa paz Que a senhora Diz Né? Depois a senhora Falou sobre a gratidão Que é outro sentimento Que nos traz Realmente Um acolchego Uma galinha Muito grande Principalmente Para as nossas dores Né? A gratidão Ela vai dando Aquele sentimento De que assim Tá difícil Mas ainda Tá bom Né? Eu ainda Consigo fazer Algo mais E aí Depois a senhora Falou Uma coisa Tão bacana A senhora Diz assim A gente tem Que respeitar Os limites Dos outros Porque as vezes A gente Quero impor Ali As nossas Questões As nossas Visões Aquilo que eu Acho que é o certo Né? E esqueço Que o outro Também pensa Ele é um ser Diferente de mim E que eu preciso Entender isso Compreender Das dificuldades Dele Da mesma forma Que eu não sou Bem-feita Ele também não é E muitas vezes A gente esquece Disso, né? Esquece que nós temos Fraquezas Que nós também Temos falhas E exige Do outro A perfeição É E isso Muitas vezes Causa No próprio ambiente De trabalho Os conflitos A gente É a Calma, né? Exatamente Exatamente E essa Certeza, né? Dos limites Do aconchego Do sorriso Né? Do cuidado É que faz Com certeza A gente ter A A Dona Maria Eterna Aqui na São Momomão Que o mundo Conhece Vai ser No momento Sai do que Não 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 é? Vai ser um prazer Estar com a senhora E vivenciar Que seja Todos os anos Que isso Nos torne possível Obrigada E aí A gente convidou Também A Camila Que como A Imaculada Nos disse muito bem É novata Chegando na São Romão Jovem Trazendo Todo esse vigor Da mulher Trabalhadora No mercado De trabalho Na área Industrial Num ambiente Extremamente masculino Né? Onde ela vai Contribuir Como todo E qualquer outro Profissional Ali Daquela linha Produtiva Do processo Operacional E é muito bacana Porque a gente Quer perguntar Para a Camila A mulher Ela possui As suas características Né? Ela tem Todo aquele Cuidado Detalhista Essa percepção A visão De 360 Né? Muito Tarefa Aquela habilidade Realmente De conseguir Ficar fazendo isso Mas também Perceber Ver alguma coisa Que está acontecendo E dar as contribuições Então A gente Gostaria até De perguntar Para a Camila E trazer Através dela O que Que essa mulher Trabalhadora Jovem Que chegou Nesse mercado Que está Nessa área Industrial O que ela pode Fazer Para que Essas características Femininas Sejam Características Que realmente Contribuam Para que a gente Tenha Um ambiente De trabalho Mais seguro E mais saudável Isso para a gente Características Características Tudo bem? Eu sou novada Na empresa Cheguei E assim Tem sido muito Dovo para mim E A gente É muita energia Eu que coloco Que sim E a gente Trabalha muito Com a energia Até que masculino É muito feminino Então A gente Não executar Não fazer A gente É muito masculino Mas eu trago Muito O lado Feminino Quando eu Programo Organizar uma banca Perguntar Se o meu colega Estou filmado Se está tudo bem Eu vou buscar uma água Você quer também? O tal Preocupar É muito nosso Tudo bem Se não der conta De tudo Somos nós Não somos frágil Não somos O puro Exemplo Para a minha tarefa E tentar Do certo Graças a Deus Agradeço A oportunidade De ficar aqui Na empresa Muito grata Por isso E é isso Tudo bem Se eu precisar De ajuda Tudo bem Se eu pedir Eu ofereço A minha ajuda E a gente E a gente está seguindo E principalmente A mulher A mulher tem muito Disso Do acolher Do eu estou aqui Vamos conversar E a gente é muito unida Aqui na empresa É tudo muito bom E sobre estar com homens O tempo inteiro A gente é muito que divide Essa função E a gente se ajuda E eu trabalho Muito com os meninos E a gente se torna bem Muito bem Inclusive E eu agradeço Muito mesmo Essa oportunidade E eu tenho recebido Muito de nós Gente, que bacana Que bacana Esse depoimento Essa fala A fala Eu vejo Que você trouxe Assim Nossa Camila Essa questão Do aceitar Sabe A aceitação De que não somos Perfeitas Eu acho Que esse é o maior desafio De todas as mulheres A nossa cobrança Sabe Daquela coisa De que assim Eu tenho que dar conta Eu tenho que ser A melhor mãe Né, Maria Velha Eu tenho que ser A melhor avó Eu tenho que ser A melhor tia Eu tenho que ser A melhor dinda Eu tenho que ser A melhor cabra Agora Nossa, não Eu não posso falhar É porque Eu estou em um ambiente masculino E aí É uma competição E não uma cooperação Que foi outra fala Que você trouxe Muito legal Né Ou seja A gente divide E na hora Que a gente divide Eu faço Eles fazem E a gente junto Consegue gerar O resultado esperado E às vezes Na grande maioria Das vezes Quando a cooperação É a palavra A gente supera Aquilo Resultado esperado Então Você trouxe Aquela visão E aquela fala Que eu vejo Que é o maior desafio O nosso Que é a da aceitação E que está tudo bem Eu acho que A sua fala De que está tudo bem Nossa Deu uma careta aqui No coração Né Que eu vejo Que é o melhor momento Inclusive Para convidar A doutora A partir do momento Que esse palco Seja disseminado Que outras mulheres Assistam Quais ações Realmente Nós podemos tomar Para que Possamos sentir Esse acalento Que eu disse Que senti agora Ouvindo a Camila Falar Né Bom dia A todos Bom dia A todos Estão aqui Vão ouvir Primeiro Antes de mais nada Quero agradecer O convite Estar aqui Pelo terceiro ano Conceptivo Nessa parte Primeira vez Que eu estive aqui Foi para falar Na saúde do homem Né Uma empresa Que tem esse número Tão grande de homens E hoje Está aqui Para falar de mulheres Eu assim Fiquei muito surpresa Com o convite Muito honrada Muito feliz Então como a Matilde disse Né O tema da redação Esse ano Foi a invisibilidade Do trabalho De cuidado Das mulheres No Brasil E aí a gente volta Lá na história Deste Né Século XIX Século XX Que a mulher É aquela Que fica em casa Né Nos cuidados Com os filhos Com o marido Com os pais Quando já estão Na velhice Que cuida da casa E o homem Aquele que saia Para trabalhar Né Era o provedor Então a gente Naturalizou muito O cuidado Como uma função Da mulher Né Uma questão feminina Quando na verdade A gente também Aprendeu isso Mas a gente Internalizou Muito bem Né Tanto na fala Da Imaculada Quanto na fala Da Maria Eterna Da Camila Todas três Apareceu Essa função Né Do cuidado É nosso Também A gente tem que Tomar só muito Cuidado Porque Hoje A mulher Foi para o mercado De trabalho Também E o que a gente Vê muitas vezes É o esgotamento Da mulher Por quê? Esses dias Saiu uma entrevista Um pouco antes Do tema Do Enem Uma entrevista De uma estudante De psicologia Ela foi à rua E perguntou Para as pessoas O que elas faziam Quando elas chegavam Do trabalho Ah, sim Cem por cento Das mulheres Responderam Que quando elas chegam Elas vão cuidar Da casa Dos filhos Fazer a janta E a maioria Dos homens Responderam Que quando eles chegam Em casa Eles vão Tomar um banho Assistir televisão Então isso tudo Acaba sobrecarregando Muito a mulher Porque como a Camila Disse Nós mulheres Às vezes a gente tem Uma autocobrança Que a gente tem Que ser muito boa Porque eu acho Que a gente demorou Tanto tempo Para conquistar O nosso espaço Que quando a gente vai A gente tem que ser Muito boa No trabalho Muito competente Então a gente tem Essa cobrança Mas a gente também Não deixou De fazer em casa A gente foi Acumulando funções Então Esses espaços São fundamentais Para a gente conseguir Ter mais equidade E diminuir Esse abismo Que ainda existe Na tarefa Do cuidado Entre as mulheres E os homens Então assim Achei Muito rico Muito caro Estar aqui hoje Para falar desse tema Porque é só assim Que a gente vai conseguir Mudar E mudando a sociedade A partir do momento Que a gente fala A gente está aqui No mercado de trabalho Igual vocês A gente quer ser reconhecida Valorizada O valor Óbvio que não é só salarial O salário Também é importante Uma equidade salarial Mas também Esse reconhecimento Que a mulher Ela é boa Não só no cuidado Mas que ela também É incompetente Que ela também Dá conta Então estar aqui falando Sobre isso É aquele Portapé inicial Para a gente ir mudando Mesmo as visões Exatamente E você trouxe Algo importante No momento em que Eu cheguei a ler Essa entrevista também Dessa professora E foi muito legal Porque ela fez isso Logo em seguida Ao Enem E no momento em que Ela traz isso A gente vê Essa questão clara De como que ainda Nós temos isso enraigado Que é isso que você está falando Não da divisão Da questão do trabalho Então vamos chegar em casa E vamos dividir E os dois no trabalho Então eu faço isso E você faz isso Não Ainda se entende Que quando eu voltar Para casa Vai ser minha responsabilidade E esse marido Ou essa companheira Ou quem quer que seja Ele vai descansar Ela vai descansar Então Mas espera aí Como que vai ser Essa questão Eu também preciso Por isso Por isso Essa divisão justa Da carga De cuidado A gente não vai ter Muitos anúncios A gente precisa Ainda evoluir Nisso É isso que a gente A gente vai falar Ilha Porque assim Uma coisa que eu vejo Que é importante É a gente entender O que significa Esse cuidado No momento em que Eles trocaram Da proposta Do tema Porque quando a gente Está falando do cuidado Estou falando primeiro Que eu preciso cuidar De mim Né Depois eu cuido Outro Sim E aí falando Nação Romal Uma empresa que Tem muitos homens Da importância A gente está No novembro Do novembro azul De eles estarem cuidando Da saúde deles Por quê? Como a tarefa Da mulher É cuidar A mulher vai cuidar Dos filhos Vai cuidar Da casa Vai cuidar Dos pais E do marido Quando adoece Geralmente É uma mulher Que cuida do homem Então quando O homem adoece Ou é a esposa Ou é as filhas Né Então é importante Que eles também Cuidem da saúde deles Para que facilite Também Né Nessa rotina Familiar E que entenda Que é Mais uma Né É mais uma Atividade Que você está falando Olha que legal Né A gente começar Quando a gente começa A refletir Você pensa assim Poxa É como se cuidava Dois pais Ou cuidar Não Já faz parte do processo Tem incluso Né A gente não para nem Para pensar Que a gente faz Não Que a gente tem Nossa Se adoecer É mais um Não É Não Vem Só que aí A gente começa A perceber O quanto isso nos cansa O quanto a gente Começa Com essa questão Do esgotamento Tão importante Que a irmã Trouxe E aí A gente começa A perceber Que se o pilar Realmente cede A casa ruim Né E aí Como que vai ser A partir disso Eu trouxe um dado Matilde Que A gente Nós mulheres Somos a parcela Mais ansiosa Da população Num país Mais ansioso Do mundo Então É um título Que a gente Não se orgulha Em nada São Seis Em cada Dez Mulheres Brasileiras Vivem aí Com o transtorno De ansiedade Então assim Em relação às mulheres 67% Das mulheres Consideram ansiosas Tem o diagnóstico De ansiedade Enquanto os homens São 33 Então a gente vê Que toda essa Sobrecarga Do cuidado Ela vai afetando A nossa saúde mental Também Então é importante A gente Ter esse Autocuidado Cuidado A nossa saúde Com você Também Nós mulheres Precisamos também Não só cuidar Do outro Mas também Cuidar da gente Primeiro até É Primeiro da gente Depois do outro Sim Primeiro Chegou no final de semana Né Dã Maria Tomar todos os dias Um remédio Perguntar pro médico Se posso tomar Linho Sergiria E ele vira E fala assim Pô Então só aquele pouquinho Né E aí Chega no sábado Ah Vou pra piscina Vou dar uma descansada Vou lá no clube É importante Criar momentos De relaxamento Criar momentos De descanso De que assim Não tô pensando em nada Não tô pensando em trabalho Não tô pensando na casa Eu tô cuidando de mim Eu tô cuidando de mim Meu marido vai deitar Você não conhece 46 anos de casal Você não conhece Quero que é Que é o meu serviço E o que é O que é Que é Dois horas De almoço Aí eu vejo um pouquinho lá Bem de novo e assim a gente vai relaxando e é por isso que está aí, graças a Deus, tem a reticida cardíaca, depressão alta, graças a Deus, e ainda assim medicada, firme, forte, bem, e se o deveria da minha neta, de Orlando, ela já vai para casa com dever agora, pois é, mas é isso que a senhora diz, a questão, e a gente estava conversando aqui, a importância do cuidado, mas Igna, diz para a gente, até para a gente poder encerrar, quais as recomendações hoje você daria para todas as mulheres, principalmente falando desse tema e falando do cuidado? Então, a gente tem uma de ceboa, 91 das entrevistadas de uma pesquisa que saiu recente agora no Setembro Amarelo, sobre as mulheres, 91% das mulheres afirmaram que entendem, que afirmam que a saúde mental devem ser tratadas, levadas a sério, Então, ter essa compreensão de que a gente precisa de cuidado da nossa saúde física e mental é o primeiro ponto. Então, a gente tem aí algumas coisas que a gente pode estar fazendo para melhorar, por exemplo, manter uma rotina de sono, 8 horas de sono, e aí é uma rotina mesmo, é igual crianças, eu falo assim, Horário para dormir, horário para acordar, isso ajuda a gente a descansar, às vezes a mulher, ela fica ali, né, como a Maria Terra falou, Eu só vou dormir depois que eu terminar minhas atividades domésticas, e aí às vezes vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, e aí menos de 7 horas de sono já prejudica, A gente vai ficando mais sonolento, e quando a gente trabalha com sonolência, a gente fica mais irritada, a gente, às vezes, vai comer comida mais pesada para dar energia, Então, a gente abre um pouco de sono o dia todo, então manter as 8 horas de sono é fundamental, se hidratar, tomar bastante líquido, principalmente agora no calor, Fazer uma atividade física não precisa ser necessariamente uma academia, pode ser uma caminhada lá livre, né, porque quando a gente faz uma atividade física, A gente naturalmente libera endorfina, dopamina, serotonina, que são os hormônios do prazer, e que fazem, né, também combate o cortisol, que é o hormônio do estresse, Então, é uma coisa natural, sem medicação a gente já trata aí um pouco da ansiedade, porque a ansiedade é um nível de energia muito alto, Então, quando a gente faz uma atividade física, a gente abaixa essa ansiedade, também ajuda a fazer uma atividade física, Tem momentos de lazer, como eu falava aqui, clube, final de semana, dá uma esparecida ali do trabalho, curtir a família, os amigos, Tem laços fortalecidos, né, boas relações com os pais, com o marido, com os filhos, Tem esse tipo de prazer em estar junto, conversar, dialogar, né, principalmente casal, tá sempre dialogando, isso é saúde mental. Que legal, gente! Nossa! E a gente percebe assim, né, ainda, são questões que a gente tem condição de fazer. Sim, né, por que essa dificuldade nossa, eu acho que por isso a mensagem da Camila era tão forte com a questão da aceitação, né, Do entendimento que, tá tudo bem, se a gente ainda não fez tudo isso que a igreja disse até agora, Mas que a partir de agora, ouvindo e percebendo, refletindo sobre esse, a importância desse cuidado conosco mesmo, A gente realmente mude as nossas ações. E a partir de agora, faça isso. Esse cuidado com você, mulher. Esse é o nosso convite de hoje, né, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram desse tal, né, Amanhã nós teremos, iniciamos aqui o nosso tal, com a doutora Elida, voltando novamente pra falar de um tema extremamente importante, Que é a saúde mental, né, amanhã é o dia da ergonomia, então nós vamos ter, iniciaremos com a ginástica laboral, Em seguida, nós vamos ter uma rota da ergonomia, tratando questões que a Imaculada nos disse aqui, com um especialista nessa área, E vamos ter também o relaxamento, nós vamos ter sessões de teatro para os nossos colaboradores, né, Pra que eles conheçam um pouco da técnica, porque são danças que nós queremos propor para o ano de 2024. Teremos sessão também do yoga, pra que eles conheçam sobre isso, né, Uma parceria, inclusive, já agradecendo a Prefeitura Municipal de Monsilvéia, Toda a equipe da Secretaria de Saúde, que tão gentilmente veio fazer parte desse evento tão importante. Então, gente, muito obrigada e até amanhã!